Romanos capítulo de número 14, irmãos. A minha Bíblia, eu não tive tempo de ver outras versões, porque eu gosto muito de ver outras versões, mas eu não tive tempo, né? Devido... Eu estou pregando desde semana passada, eu falei com o pastor Roberto direto, falei, Jesus tem misericórdia. Domingo de manhã, domingo de noite, segunda-feira, no ensaio, terça-feira, nós dois falamos aqui, eu falei de manhã, não sei, na Irmã Elite, falei, gente, o que é isso? Está direto assim, é gostoso, mas a gente fica meio cansado, né? A idade está chegando. Mas essa palavra de Romanos 14, irmãos, ela é uma palavra tão interessante, eu gostaria de ter tido bem mais tempo para me aprofundar bem nela, mas eu vou repartir com os irmãos aquilo que o Senhor está colocando no meu coração, à medida que nós estudamos. Na verdade, o título da minha Bíblia aqui, diz, a tolerância para com os fracos na fé. Aline, pode, já colocou, né? A tolerância para com os fracos na fé. Interessante que aqui, irmãos, não é fracos na fé, no sentido, assim, de que a pessoa está fraquejando, quer ir embora da igreja, quer se desviar, não é isso. É completamente diferente. Paulo aqui, nesse capítulo todo, ele não está falando de uma fé de salvação, uma fé salvífica, né? Não é uma fé de justificação, mas é aquela convicção que você tem aqui dentro do que está certo e do que está errado. Cada pessoa tem uma convicção diferente, por quê? Depende da igreja que você aceitou Jesus. Se você aceitou na igreja batista, você tem uma mentalidade bem mais aberta quanto a roupa. Tem ou não tem, irmãos? Já na Assembleia de Deus de antigamente, que agora já mudou muito, graças a Deus, a gente, qualquer coisa, se você botasse um sem manguinha, você já ficava, né? A sua convicção ali estremece um pouquinho, não no sentido da salvação, mas no sentido do certo e errado. Vocês não estão entendendo? Então é disso que Paulo está falando. Agora, interessante uma coisa. Paulo, quando escreveu a carta aos romanos, ele não estava em Roma, ele estava em Corinto, né? Na igreja em Corinto. E essas cartas são mais ou menos da mesma época. Uma de 55 depois de Cristo, a outra 56 depois de Cristo. Mais ou menos da mesma época e mesmo contexto. Eu não vou ler com os irmãos, mas 1 Coríntios capítulo 8 e capítulo 10 faz alusão a tudo que Paulo está falando aqui. Tudo que Paulo está falando. Então, a mesma coisa que Paulo estava ensinando em Corinto e combatendo dentro daquela igreja, ele também estava escrevendo nessa carta para a igreja que se reunia em Roma. Porque a igreja em Roma, na verdade, ela era uma igreja que várias seitas tinham em Roma. Por causa da perseguição, todo mundo correu para Roma. Então, quando você corre para um lugar, você procura uma igreja, não é verdade? Se a gente muda daqui, a Ângela mudou-se para Petrópolis. Com certeza ela já catou uma igreja lá. Algum lugar perto onde ela vai congregar. Então, todo mundo que fugiu para Roma foi procurar um lugar onde ficar. Então, essa igreja em Roma, ela ficou bem diversificada. Ela ficou diversificada. Ela ficou com um sem número de pessoas que cada um pensava uma coisa, veio de um segmento. Alguém veio do judaísmo, alguém veio do farisaísmo, alguém veio dos essênios, sabe? Cada um veio de um lugar. Os fariseus eram totalmente legalistas. Os essênios eram aqueles que eram puríssimos. Eles eram os ascetas. Tinha que ser tudo muito puro, muito limpo. E junto a esses que vieram, também os cristãos que aceitaram o evangelho de Cristo. O evangelho da graça. Juntou tudo, meu irmão. Juntou legalismo com graça, com ascetismo. Foi juntando tudo. Então, o que deu na igreja? Uma não foi divisão, porque não era divisão, mas era o número de pessoas completamente diferente uma da outra. Tipo, irmão Joaquim, irmão do Sinéia, pensava de um jeito. O pastor Alexandre com a Jussara, pensava de outro. O pastor Paulo e Fátima de outro. Ficava um bocadinho difícil da unidade do Senhor permanecer na igreja. Amém, irmãos? Esse foi, então, o contexto que Paulo escreveu esse versículo, esse capítulo aqui, número 14. Esses que eram, que estavam lá, que eram os vegetarianos, que é o que Paulo está falando aqui, que não come carne, tinham os vegetarianos, que eles achavam que não deviam comer carne. Que era pecado comer carne, até porque, em Roma, tinha muito sacrifício a ídolos. Então, eles achavam, se aquele açougue ali, se aquele lugar de vender carne, quem é aquele camarada que está vendendo carne? Será que ele sacrificou aquilo aos ídolos? Então, a pessoa já não queria comer. Fora que o judeu já não come determinadas partes, né? Do animal. E aquilo juntava ali, criou alguma coisa que precisava ser doutrinada. Então, esse é um capítulo doutrinário para que os irmãos aprendam a viver juntos, apesar da diferença. E eu coloquei aqui uma coisa tão linda, que o amor é a motivação central da conduta humana ideal. Irmão, está na dúvida? Ame. Não é igual a você? Ame. Não é verdade, Júlio? O amor é a conduta ideal, irmão. Jesus nos salvou. Quem daqui pode escolher o seu irmão em Cristo para ser salvo? Nem na nossa casa. Jesus nos salvou diferentes do jeito que nós somos. Cada um veio de uma religião, de um segmento, de uma educação. E o Senhor nos juntou na sua casa. Como é que a gente pode sobreviver e viver juntos? Só amando, irmãos. Então, para Paula aqui, o amor é a motivação central. E a visão de Paulo de Reino, que eu quero começar por ela, capítulo 14, versículos 17, 18 e 19, eu quero começar pelo quase final que Paulo colocou. Qual era o alvo de Paulo escrevendo esse capítulo? O que a Bíblia diz no versículo de número 17? Vamos ler? Por quê? A gente usa muito esse versículo para quando tem comida na igreja. Quem não gosta fala, o reino de Deus não é comida nem bebida. Pastor Roberto, esse versículo é dele, é dele. É dele. Ele não gosta de festa, não gosta de comida, não gosta de nada disso. todo mundo sabe disso. Não obstante, veja bem, não obstante isso, ele vê isso tudo na igreja. E participa, e serve, e não gosta. Então, já é um bom exemplo do que a gente está falando, irmãos. Se depender dele, ele fala, na minha igreja, eu, se pudesse fazer uma igreja para mim, não teria nada disso. nem festa, nem bolo, nem cantina, nada disso. No entanto, irmãos, a gente faz cantina, a gente faz festa, olha o que a gente faz de festa, olha a nossa festa do milho. Entendeu? Nenhuma vez ele está emburrado, nenhuma vez ele está destratando alguém. Então, irmãos, isso é a forma de nós nos adaptarmos aos outros irmãos. Porque eu, pelo menos, numa igreja que não tenha nada disso, é muito triste. Pelo amor de Deus, tem que ter uns movimentos, eu gosto disso. As irmãs foram lá na nossa casa, na sexta-feira, tinha cerca de 60 irmãs lá, eu amo isso. Botei lâmpadazinha para tudo que foi lugar. Sabe? Eu gosto desse negócio. Eu gosto, porque cada um é diferente. Não obstante nós sermos diferentes, irmãos, a gente pode conviver, amém, irmãos? Então, Paulo começou dizendo, gente, o reino de Deus não é comida nem bebida, então, para que vocês estão preocupados com quem come alguma coisa ou quem bebe alguma coisa? Reino de Deus não é isso. Isso aqui é para o corpo, isso aqui é para a convivência, isso aqui é para a sobrevivência, mas não é para entrar no céu. Então, não é comida nem bebida, o que é o reino de Deus, irmãos? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E o reino de Deus está onde, irmãos? Entre nós. o reino de Deus está entre nós. Eu sou participante do reino, você também é? O reino de Deus não é igreja, o reino de Deus é Deus reinando em vidas nessa terra. Reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo está dizendo, gente, isso não é importante. O importante é a justiça do reino, serem justos uns com os outros, viverem em paz e terem alegria no Espírito Santo. E olha o versículo de número 18, irmãos, olha que bonito. Porque quem nisto, quem nisto o quê? Aí, quem nisto serve a Cristo, nisto o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, o que que acontece? Meu Deus, agradável é a Deus e aceito aos homens. Quem serve a Cristo assim? Na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. É isso que Paulo quer entender e melhor ainda. Olha o versículo de número 19. Vamos embora? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. O que que Paulo quer com esse capítulo? Vamos seguir a paz. Vamos seguir a paz e vamos seguir a edificação. Eu me edificando e edificando o meu irmão e ele a ele e a mim também. Um edificando ao outro. Porque Paulo não está falando aqui nesse capítulo e a gente vai ver e nós podemos ir para o capítulo, para o versículo de número 1, mas eu coloquei primeiro o que que Paulo pensa. É a unidade da igreja acima de tudo, irmãos. Acima das nossas diferenças, acima da nossa criação, acima das igrejas que a gente veio, acima das formas de adorar o Senhor. Tem gente que gosta de ir para o monte, vai para o monte, mas não julgue quem não vai. Não julgue quem não vai. Tem gente que gosta de comer carne de porco, coma carne de porco, mas não julgue quem não come. Sabe? Tem gente que não gosta de festa, sabe? E eu acho lindo, né? Uma vez eu falei com a irmã Ana, até para ela vir na festa do milho, né? Ela falou, irmã Bete, eu gosto mais de missões. Está certo, irmãos. Mas em nenhum momento ela fez cara feia. Por que a gente faz a festa do milho? Então, a unidade da igreja precisa estar acima dessas coisas da terra. Amém, irmãos? Vamos para o versículo de número 1. Vamos lá. Ora, vamos ler comigo? Quanto ao que está enfermo na fé, recebeio, não encontenda sobre dúvida. Paulo define aqui, irmãos, o fraco na fé. O fraco na fé. O enfermo na fé. Eu falei antes que essa fraqueza, irmãos, não é com relação à salvação. Não é com relação à salvação. Não é que ele esteja querendo desviar, não. Sabe? O crente está fraquinho, quer desviar, não. Nem apostatar da fé que apostatar é abandonar. Não é isso. Mas ele, ele não tem a mesma firmeza no conhecimento da palavra e na graça que outros têm. Então, ele tem medo. Ele tem medo de pecar. Ele tem medo de errar. Por causa dele ter medo, por causa dele não ter essa segurança na liberdade cristã, ele se segura. depende de onde ele foi discipulado. Veja bem, irmão, que nessa época, hoje, todo mundo tem uma Bíblia na mão aí, não tem? Quem tem mais de uma Bíblia em casa? Quem tem Bíblia de estudo? Olha aí. Nessa época aqui, ninguém tinha nada. Irmão, ninguém tinha nada. Da onde eles vieram, aceitaram Jesus? Aonde? Quem ensinou, quem discipulou, a maioria vindo do judaísmo, com toda aquela carga de coisas da lei? Aí, eles vêm para uma igreja que vem no Evangelho de Cristo, agora da graça, meu Deus do céu. Essa graça, para eles, virava bagunça. Para eles, virava bagunça. Que negócio é esse? Pode comer carne de porco? Pelo amor de Deus, pode isso, pode aquilo? Olha só. Pode tirar o véu? Pelo amor de Deus. Gente, são coisas assim que dói. Eu tenho um amigo que uma vez ele contou que na Assembleia de Deus, nem tudo, não ia ao cinema de jeito nenhum. Até hoje, muita gente não vai. E ele disse que um dia, ele estava desempregado, um negócio desse, aí ele foi à cidade e ele entrou no cinema para assistir um filme. E quando ele estava lá dentro, ele só lembrava daquele corinho. Os olhos de Deus, tudo bem. Não tem para onde esconder. Tudo escuro. Ele foi embora e ele não conseguiu ver o filme. Não era nada demais o filme, mas ele não conseguiu e mostra o que é isso. Sabe? É aquela falta de confiança. Será? Deus vai me matar? Vai acontecer alguma coisa comigo? é uma pessoa que não conhece o limite da liberdade cristã. Porque a liberdade cristã não tem limite. Amém, irmãos? A Bíblia diz que a gente não pode pegar a liberdade cristã e dar ocasião à carne e partir para a libertinagem. Sabe? Mas ele me contando isso e eu estava lembrando hoje, estudando. Então Paulo define o fraco na fé aqui. Essa fraqueza se trata da convicção moral no tocante ao que é permissível ou não. Então Paulo diz ali, não me contendo sobre dúvidas. O fraco na fé tem dúvidas. Ele ainda não conhece bem a palavra, ele ainda não conhece às vezes nem bem o Espírito Santo, não tem aquela comunhão com o Espírito Santo que dá a certeza de que ele está certo ou não. Então ele sofre por isso. Então o que que Paulo mostrou aqui? O que tem dúvidas quanto a forma de se conduzir quanto ao comer, que a gente vai ver daqui a pouco, e quanto a observância dos dias especiais de festa, segundo as leis cerimoniais do Velho Testamento. Para essas pessoas, esses dias sagrados continuavam válidos. Eles estavam dentro de uma igreja que já estava abrindo ali para o Evangelho da Graça, se bem que ainda não tinha nada ainda em mãos assim como nós temos aqui com tanta, com tanta graça, a gente tem isso tudo aqui para aprender e para ser seguro em Cristo Jesus sobre o que fazer, o que não fazer. eles ficavam com muitas coisas ainda do Velho Testamento. Aqueles dias sagrados para eles valiam muito. E já quem eram o que Paulo define como os fortes? A diferença entre os fracos e os fortes, os dois são salvos, amém irmãos? Paulo não está falando de pecado, Paulo não está dizendo que eles são fracos por causa de pecado, não. Eles são fracos por causa de falta de convicção espiritual. E o forte, Paulo diz que são os que percebem claramente a nossa liberdade em Cristo e o que está implícito no sistema da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E aí quem tem essa liberdade, quem alcançou essa liberdade cristã, ele entende que de acordo o que significou a lei mosaica na sua porção cerimonial, cerimonial, foi abolida para o cristianismo. Porque a parte moral da lei continua, amém, irmãos? Ela está no código de ética de todos os países, civil e moral, continua. Mas a cerimonial do cordeiro de matar, de levar o pombinho, aquilo tudo acabou. E também esses dias, santos para os judeus ainda, mas não para a igreja. Porque os dias que os judeus guardam, irmão, são dias de festa de vitória do povo de Deus. Amém, queridos? E essas vitórias não passaram, está na história. Yonk Puro, dia do perdão, não é? E o que mais, Alexandre, que tem? Tem aquela urim, urim, tumi, purim, os dias de estera, ali, aquela festa do livramento de Israel. Tem uma festa de rute, não tem? Também da colheita, da colheita. Então tem várias festas, que são dias sagrados. Tem a festa dos tabernáculos, que são sete dias que eles carregam águas em passias. Isso, e que chega no último, qual é o nome da festa? Suká. E no último dia, Jesus falou, João 7, 37, 38, a Bíblia diz, no último dia da festa, Jesus falou, quem tem sede, vem a mim, beba. Essas festas continuam, mas para a igreja cristã de hoje, irmãos, elas não valem para nós, como valem para eles. Amém, queridos? Mas são válidas porque fazem parte da história deles. Quais são as festas que a igreja preza, irmãos? Hã? Batismo em águas e ceia e ceia do Senhor. São os dois cerimoniais da igreja. Batismo em águas e a ceia do Senhor. E domingo passado em Nova Holanda teve os dois, imagina, foi céu na terra. Domingo passado, ceia, batismo, consagração de obreiro e renovação de casamento. Ah, irmão, foi muito glória, foi muito bom, né? Porque tudo isso junto, então ceia e batismo. Então, Paulo define os crentes fortes, quem são eles? Eles entendiam com a sua visão cristã mais esclarecida que tais questões são moralmente indiferentes, podendo ser ignoradas com segurança pela igreja cristã e por seus membros individuais. Mas eles tiraram isso da cabeça deles, irmão? Não, abra só a Bíblia em Atos, capítulo de número 15. Não tiraram da cabeça deles, não, assim, ah, a gente agora não precisa mais, não, acabou, a gente faz o que quer, não, meu irmão, se você começar a fazer o que você quer da sua vida, você vai ver onde você vai parar. Você lembra o livro de Juízes? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos e a nação cada vez caía mais, porque cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. O capítulo 15 fala exatamente de uma assembleia em Jerusalém e uma decisão acerca dos novos conversos, né, os novos crentes que não eram judeus, os crentes que estavam vindo de outras cidades que Paulo estava viajando nas suas viagens missionárias e ganhando aquele povo todo. Então, Paulo falou, o que eu vou fazer com esse povo, porque eu não vou colocar o judaísmo em cima deles, eu prego o evangelho da graça de Deus, que vem pela, que a salvação vem pela fé. Então, os apóstolos se reuniram e colocaram essas duas coisas mais que ficou muito claro, olha 28, pode ler comigo, irmãos? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Que coisas? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da prostituição das quais coisas bem fazeis se vos guardares, bem vos vá. Então, isso foi uma decisão numa assembleia e também não foi só uma decisão de homens, porque eles tiveram o cuidado de colocar, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles colocaram o Espírito Santo na frente, porque o Espírito Santo falava com eles de uma maneira muito boa, muito direta, a comunhão estava muito fresca. Então, isso daqui que o Paulo está falando dos crentes fortes são aqueles crentes que já entenderam que a liberdade cristã, você pode, você é livre para comer, você é livre para ir a uma festa, você é livre para usar a roupa que você quiser, comer o que você quiser e não ficar preso àqueles temores do passado. Então, foi Paulo mesmo quem definiu os fracos na fé como aqueles que não têm convicção do que é permissível ou não, amém irmãos? Não é fraco espiritualmente. E os fortes na fé, aqueles que conhecem a liberdade cristã que está no sistema da graça de Deus, amém? ainda no capítulo capítulo 14, versículo 1, olha que coisa linda que Paulo coloca. Paulo coloca aqui, irmãos, o que que ele fala? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, o que que a gente faz com ele? Quanto ao que está fraquinho, está enfermo na fé, o que que a gente faz, irmãos? Recebeio. Recebeio, acolhimento e recepção sem condenar-lhes. É isso que eu estava falando, essa visão de que a diferença, irmãos, não precisa nos afastar. A diferença não precisa afastar. Comunhão entre irmãos salvos em Cristo sem a presença de qualquer censura. Observa o versículo 2, de 2 a 5. Leia comigo. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Já falamos sobre isso. Qual é o 3? O que come firme e o que não come o que Deus o recebeu por seu. Acabou. Quem deveria se importar? O Senhor. E ele não se importa com isso. Eu acho isso aqui lindo. Deus recebeu cada um de nós por seu. Nós somos dele. Salmo 100. Nós somos dele. Somos ovelhas do seu pasto. Ele nos fez ovelhas do seu pasto. Amém, irmãos? Nós somos dele. Agora eu gosto demais do outro. Vamos para o 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Paulo deu liberdade. Ele não ia tirar da igreja, sabe, quem queria guardar os dias. E ele não ia afastar para outro lado quem achava que todos os dias eram iguais. Porque agora em Cristo Jesus as pessoas não estavam mais querendo guardar o sábado. Porque a igreja cristã, a igreja primitiva começou a guardar o domingo não como uma coisa agora é o domingo. Não foi assim. Começou-se a guardar o domingo porque Jesus ressuscitou. Amém, irmãos? No domingo pela manhã. E a igreja cristã primitiva ela valorizou a ressurreição do Senhor Jesus porque Paulo disse que se ele não ressuscitou então é vã a nossa pregação. Então a igreja está baseada em quê? Na ressurreição do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ele morreu e ele ressuscitou. Então, Paulo agora olha o versículo não tem o versículo ainda cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente eu quero um que fala olha o quatro olha o quatro pode ler comigo esse versículo e prestar atenção quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar presta atenção quem és tu que julga o servo alheio isso aqui não é o empregado de alguém não isso aqui é o servo dele quem sou eu para julgar o servo do Senhor Walter Júnior quem sou eu para julgar o servo do Senhor Alexandre porque o servo não é meu não é da igreja eu não tenho esse direito é servo dele amém irmãos nós somos irmãos em Cristo e somos servos do Senhor para o próprio Senhor para o próprio Deus esse servo está em pé ou cai mas ele estará firme porque Deus é poderoso para o firmar Deus é poderoso para firmar aquele fraco na fé que Paulo está falando amém irmãos Deus segura ele na sua casa pastor Roberto se quiser dar algum pitaco aí me ajuda por favor são servos de Deus né agora olha o versículo de número 10 ainda falando sobre julgamento vamos lá mas tu por que julgas teu irmão ou tu também por que desprezas teu irmão pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo a Bíblia não nos autoriza a julgar eu não quero falar aqui sobre julgamento de pessoas porque não é o caso nem de pecados aqui é o julgar o meu irmão que é diferente de mim é mais fraco do que eu ou mais forte do que eu porque Paulo não falou só que os crentes fortes estavam julgando os fracos não ele falou também que os crentes fracos estavam julgando os fortes então havia um julgamento muito grande e Paulo queria que isso acabasse na igreja porque o que importava não era o que comia o que bebia o que importava era que o reino de Deus se estabelecesse com força na terra e que a igreja fosse unida então esses versículos aqui mostram sobre isso daqui a pouco eu falo do tribunal de Cristo vamos para o 14 e versículo 6 bota o versículo 6 aí olha isso aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz e o que não faz caso do dia para o Senhor o não faz eu acho tão engraçado Paulo o que come para o Senhor come porque dá graças a Deus e o que não come para o Senhor não come porque dá graças a Deus todos dois irmãos agradeciam a Deus todos dois estavam voltados para Deus você está entendendo que o importante aqui não era o que come nem o que não come mas que era a fé que eles tinham em Deus o importante aqui era em quem eles se ligavam nenhum deles estava ligado no homem como a igreja lá de Corinto que Paulo falou um de vocês é de Apolo os outros são de Paulo os outros não ali todos eles eram do Senhor o que comia e o que não comia o que aparentemente era fraco o que aparentemente era forte eu não vou comer porque eu amo o Senhor mas eu vou comer porque eu amo o Senhor olha só dá um nó não dá mas Paulo entendeu ele falou que não come não come porque ele acha que está desagradando a Deus e o que come come dando graças a Deus porque ele acha que não está desagradando a Deus é uma questão de consciência é uma questão de foro íntimo é uma questão aqui ó de conhecimento do Senhor amém irmãos de intimidade com o Senhor é lindo é lindo esse capítulo é difícil mas ele é lindo precisamos aprender a distinção entre o que é essencial e o que não é irmãos até para nós convivermos com irmãos de outras denominações ainda hoje nós temos barreiras e sofremos também quando alguém fala assim você é de que igreja? da Assembleia tem sempre um ar porque é a Assembleia porque eles lembram da Assembleia de Deus de antigamente da roupa do cabelão eles lembram do barulho né associam a Assembleia de Deus com barulho com roupona com cabelão entendeu? então essas coisas assim marcam mas nós precisamos entender o que que é importante é o que Paulo está dizendo ali o que come come para o Senhor e o que não come também come para o Senhor amém irmãos? os dois estão ligados num propósito só que é agradar a Deus agora capítulo 14 de 7 a 9 Paulo está dizendo isso que Cristo é o principal objetivo por causa de quem vive todos os crentes é para ele e todos que morrem também são para ele podemos ler o de 7 a 9 nenhum de nós o que? vive para si e nenhum morre para si a gente não vive para Cristo e por Cristo e não vai morrer para ele também? ninguém quer morrer mas quando a gente está perto de morrer com quem que a gente se liga mais? com o Senhor que a gente sabe que vai encontrá-lo o outro versículo 8 vamos ler porque se vivemos para o Senhor morremos vivemos se morremos para o Senhor morremos de sorte que ou vivamos ou morremos o que? somos do Senhor vivamos ou morramos somos do Senhor ainda tem mais um versículo 9 vamos lá porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos glória para sempre ao nome do Senhor amém irmãos? Ele é Senhor dos vivos essa noite amém queridos? Ele é Senhor da nossa vida mas Ele também é Senhor daqueles que já morreram que estão esperando na promessa Ele é Senhor deles também então irmãos saber que Cristo é o principal objetivo é o que nos une nas nossas diferenças hoje temos outras diferenças mas precisamos conviver com elas diferenças de nome nacionais pessoas que vieram de um lugar pessoas que vieram de um outro um dia um casal veio para aqui e eu fiz um gabinete com a irmã e ela chorou muito e ela falou não gosto da Assembleia de Deus eu vim para cá obrigada e eu falei você está certa você foi criada nessa igreja eu acho louvável você está certa em falar a verdade mas dá só uma chancezinha para a gente você vai gostar da gente também e hoje ela gosta muito não quer nem voltar de jeito nenhum dá uma chance ó Ricardo ali veio da Sara a nossa terra né Ricardo dá uma chance para nós Ricardo Assembleia de Deus é meio bagunçadinha meio grita e tal né mas a gente é bonzinho dá uma chance irmão dá uma chance para o outro amém irmãos dá uma chance para o outro que você não conhece tão bem sabe você ainda não conhece bem esse seu irmão aí servo de Deus é isso que cria um vínculo forte de união entre nós irmãos entre os chamados fortes e os chamados fracos porque tem uma coisa esse que está sendo chamado fraco hoje ele pode ser o forte de amanhã pode ou não pode irmãos porque ele vai aprender na igreja ele vai aprender sobre a graça ele vai aprender sobre a liberdade cristã vai ficar fraco a vida toda não irmãos é para isso que Paulo estava escrevendo e para isso que nós lemos no versículo de número 19 que nós temos que ter a edificação de uns para com os outros eu edifico você você me edifica e a gente fica de um jeito só a gente cresce e fica de um jeito só então os fracos vão ficar fortes também no capítulo 14 versículo 10b eu quero falar sobre o tribunal de Cristo porque pois todos devemos de comparecer antes do tribunal de Cristo versículo 11 porque está escrito pela minha vida diz o Senhor todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus é tão interessante esse versículo que fala para nós não julgarmos porque todos nós devemos de comparecer dentro do tribunal de Cristo eu vou só dar uma passada rápida nisso aqui porque o tribunal de Cristo irmãos não é um tribunal se você já está lá no céu você subiu para o tribunal que Jesus vai vir encontrar conosco no tribunal de Cristo ele não é um tribunal de julgar pecados não você já subiu já passou pela prova amém? já passou já passou da morte para a vida né? você já está com o Senhor o que vai ser julgado no tribunal de Cristo isso é muito importante por isso que Paulo colocou aqui nesse capítulo o que vai ser julgado no tribunal de Cristo é um tribunal de galardoar serviço de galardoar obras 1 Coríntios capítulo 3 Paulo fala sobre isso nós vamos ao tribunal de Cristo quem trabalhou com ouro quem trabalhou com prata quem trabalhou com pedra preciosa pastor Roberto que ensina isso e quem trabalhou com madeira fena e palha então lá nós vamos ser galardoado pelo que fizemos e pela maneira como nós tratamos os nossos irmãos isso dá medo não dá não? porque tem gente que trabalha muito mas trata mal trabalha muito prega muito quer ganhar alma faz um monte de coisa mas trata mal um irmão mais simples trata mal a pessoa que trabalha na sua casa como empregada trata mal sabia que tem crente que dá comida velha para empregada comer deixa ali deixa ali que ela vai comendo é irmão se eu ver eu fico muito brava e as vezes eu pego sabe porque nós somos iguais amém irmãos e lá no tribunal de Cristo isso vai ser julgado a forma como você paga o seu funcionário o crente sabe a igreja tem que ser justa o crente tem que ser justo por isso que Paulo falou que o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo então lá no tribunal de Cristo não vai ser um julgamento de pecado não então se a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus para que se preocupar com a vida do outro irmão? quando chegar lá nós vamos falar o que? Senhor só não conhecia irmã Luciana só não ele vai dizer o que você está falando você não é a Luciana você é a Elisabeth eu quero saber o que você fez e por que você fez assim não vai ganhar nada vai ficar com vestidinho branco sem reclamar e não faz bico não é irmãos é um tribunal de galardoar a forma como a gente viveu aqui isso me dá medo porque tem gente que trabalha tanto irmão mas está trabalhando para que? trabalhando com madeira feno e palha? vai ser tudo queimado quando os olhos do Senhor olharem então além de nós vivermos bem e não julgar os nossos irmãos a gente ainda tem que tratar bem amém queridos? tratar bem ser justo eu queria colocar isso aqui só para a gente não passar batido agora o 14 do 13 ao 16 e o 20 ao 23 e já já nós estamos acabando agora tem um negócio mais sério ainda irmãos agora ficou sério o que está escrito aí Aline? vamos ler irmão tem que ler isso aqui é fácil é sério vamos lá assim que não nos julguemos mais uns aos outros antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão tem mais pode continuar 14 vamos lá eu sei estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda a não ser para aquele que a tem por imunda para esse é imundo então aquelas pessoas que achavam que aquele tipo de alimentação era imunda só para eles que era porque o próprio apóstolo Paulo está dizendo eu sei que nenhuma coisa é imunda por que não é imunda? porque foi Deus que fez e até o que no antigo testamento Deus não queria que comesse que eram aqueles animais que Deus proibiu roedores com a fenda na mão na pata e tantas coisas quando teve aquela visão para Pedro ali em Atos capítulo de número 5 se não me engano 10 capítulo de número 10 aquele grande lençol que se levantou com toda espécie de animais e Deus falou Pedro levanta mata e come e Deus falou Senhor mas é imundo para mim Pedro entendeu e aprendeu que era imundo aí Deus deu uma nova ordem não tornes tu imundo o que Deus purificou sabe então além das coisas que Deus fez criaturas de Deus não serem imundas Deus ainda purifica amém irmãos e aí olha que interessante quando a gente vai falar sobre o tropeço continua filha mas vamos lá se por causa da comida teu irmão já não andas conforme amor não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu não destruas por causa do jeito de você comer as coisas que você come se você sabe que o teu irmão não come vai escandalizar vai fazer ele tropeçar irmão custa você comer em outro lugar como na sua casa imagina as festas os ágapes que eram na igreja a gente pode imaginar pela igreja primitiva imagina uma reunião um ágape com esse essa diferenciação de povo que tinha na igreja imagina alguém levar um porco desse tamanho para comer lá Jesus da glória negócio ia ficar feio não Alexandre ia ficar feio queima esse porco tira esse porco gente cada um tem uma cabeça para que levar um porco leva outro animal é isso que Paulo está falando se você sabe que o teu irmão vai ficar sabe contristado ele vai tropeçar nisso daí ele vai se escandalizar nisso daí não faz meu irmão você não é o forte Paulo não está falando que você é o forte não é você que conhece a liberdade cristã não é você que conhece a palavra não é você que conhece então meu irmão preste atenção não faz seu irmão tropeçar não vai comer amendoim lá longe é vai comer longe dele não tem necessidade disso irmão eu como o merme está acabado não é isso que Paulo está falando tem nada de como o merme está acabado não meu irmão está machucando alguém está contristando alguém então vigia vigia e outra coisa que Paulo fala vamos ver o outro eu quero 20 de 20 a 23 agora olha que lindo isso aqui irmãos olha que coisa forte você vai ler comigo para você gravar vamos lá não destrua por causa da comida a obra de Deus é verdade que tudo é limpo mas mal vai para o homem que come com escândalo é limpo mas para ele é mal para ele é ruim pega mal para ele então respeito meu irmão o 21 coloca aí bom é não comer carne nem beber vinho nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça está claro irmão está claro irmãos bom é não comer eu gosto muito de carne irmão só Jesus na minha vida eu poderia comer carne todo dia eu como alface porque aquilo ali não foi feito para comer foi feito para coelho é para tartaruga tem gosto de nada tem que tacar azeite mas carne irmãos meu Deus eu sou uma onça para cá mas gente se eu vou escandalizar o meu irmão custa eu não comer perto dele Paulo não está falando deixa de comer carne a vida toda ele está falando também de beber sabe beber vinho na época de Jesus todo mundo tomava vinho irmãos todo mundo tomava vinho mas era o vinho da uva só era fermentado naturalmente não é o nosso vinho que tem 14 pontos não sei quanto de álcool 11 pontos não sei não era o vinho fermentado normalmente Noé ficou bêbado lá em Gênesis capítulo de número 9 ele ficou bêbado com que vinho o vinho da videira da uva fermentado gente ele provou muito ficou bêbado arrumou tribulação sabe porque tudo demais então na época de Jesus tem gente que fala não era era vinho irmão só que Paulo está falando não vai encher a cara não vai beber perto do seu irmão porque o seu irmão não bebe nada isso é para nós irmãos se você tem na sua liberdade cristã o seu uso o seu costume de tomar o vinho com a sua esposa tome com a sua esposa não vai tomar perto dos irmãos desde a primeira vez que nós fizemos comida aqui na igreja alguém falou vamos trazer um garrafão de vinho eu falei nem meio vai trazer nada ah mas não tem nada a ver não tem nada a ver para você para você não tem nada a ver é isso que eu estou querendo dizer não tem nada a ver para uns é isso que Paulo está falando não é porque não tem nada a ver para você que não vai ter nada a ver para o outro a igreja ensina a não beber porque a igreja ensina a não beber porque a gente não sabe beber quem é que toma um copo e ponto toma dois três quatro uma garrafa duas um garrafão eu cheguei na casa de um crente ele falou esse vinho tão bom que agora eu compro de garrafão falei sangue de Jesus irmão povo hoje está bebendo muito irmão só Jesus na vida dos crentes eu nunca vi um negócio desse povo está perdendo a vergonha está perdendo a classe de tanto que está bebendo casamento de crente hoje é uma bagunça uma chocarrice de dança e bebida quem falou que isso não faz o nosso irmão tropeçar fica todo mundo bêbado minhas alunas da outra igreja ficaram tão bêbadas num casamento que vinha pastora é só hoje falei sangue de Cristo não está vendo o que isso faz os outros tropeçarem irmãos hoje em dia a gente está completamente a nossa noção de liberdade cristã virou bagunça nós ensinamos isso o crente não bebe não fica enchendo a cara tem pessoas que vieram de um segmento que eram alcoólatras não pode tomar nenhuma gota e te ver tomando um copo de vinho o que acontece com ele ele tropeça ele fala então pode ah então pode você está acostumado no teu privado é o teu privado agora tenha cuidado com as pessoas Paulo está falando isso e Paulo diz lá em Coríntios que eu não vou ler mas ele fala se comer carne vai fazer o meu irmão tropeçar nunca mais eu vou comer perto dele perto dele é meu eu que botei perto dele é verdade eu não vou deixar de comer carne mas se vai fazer o meu irmão tropeçar eu não vou fazer isso pastor Alexandre não come carne de porco de jeito nenhum muitas vezes a gente almoça junto pergunta a ele se alguma vez quando eu como carne de porco eu fico come Alexandre besteira Alexandre não irmão respeito a gente tem que respeitar o nosso irmão não come linguiça quando a gente come pizza de como é que é aquela pizza que tem linguiça eu como as calabresas dele todinha eu cato camarão imagina eu quero mais aquele texto que o camarão sabe mas a gente respeita irmão a posição do nosso irmão agora Paulo está falando de exagero você comer carne beber vinho e fazer outra coisa que o teu irmão tropece presta atenção olha o julgamento do tribunal de Cristo que a Bêbua falou ele não pode tropeçar ele não pode se escandalizar ele não pode se enfraquecer mas ele pode com a minha e a tua conduta ficar forte no Senhor dizer realmente a liberdade cristã é uma bênção eu tenho alguma coisa eu posso ir até ali e não pecar e não errar terminando agora irmãos e ainda quero falar aqui no capítulo 20 a 23 no versículo a liberdade cristã aliada ao amor cristão para não escandalizar e não fazer tropeçar gente olha o que que Paulo fala no versículo 15 não destruas por causa da tua comida ou bebida ou escolhas aquele por quem Cristo morreu bebida e fui eu que botei no 15 aqui ó se por causa da tua comida se contriste teu irmão não destruas por causa da tua comida da tua bebida das tuas escolhas da tua liberdade aquele por quem Cristo morreu porque é muito difícil ganhar uma alma amém irmãos é muito difícil então eu coloquei uma observação aqui a nenhum crente é permitivo dizer juntamente com Caim sou eu guardador da vida do meu irmão quando Deus perguntou a Caim cadê teu irmão Caim muito do mal criado mal criado né falta de respeito por acaso eu sou o guardador da vida do meu irmão você pensa que a gente não ouve isso não ouve nessas palavras é um tal de eu com isso eu sou livre você é livre até onde você está tirando a liberdade do outro a gente conhece ética vamos terminar o versículo 23 irmãos aquele que tem dúvida o versículo 22 tens tu fé teina em ti mesmo diante de Deus falei que não é fé de salvação bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que a prova mas aquele que tem dúvidas se come ele está condenado ele se sente condenado porque não come por fé e tudo que não é de fé é pecado esse versículo é tão interessante eu falei Jesus me ajuda a entender esse negócio depois que eu entendi que não é uma fé de salvação é uma fé subjetiva individual é a tua comunhão com Deus é a tua liberdade no Senhor então aquele que não come se ele comer ele se sente mal como o irmão que estava no cinema ficou escutando o hino lá sabe como pessoas que encontram com a gente na rua falam ai encontrei com uma irmã essa semana no banco ai ela ai meu Deus logo hoje que eu botei essa bermuda mais curtinha encontrei com a senhora quer dizer eu fiquei olhando falei irmã relaxa irmã não se preocupa não mas bate na hora um negócio assim quer dizer a pessoa já saiu de casa falando está curta está curta está curta quando deu com eu e o Roberto no banco ela queria sumir com a bermuda mas é isso que está dizendo a pessoa se sente condenada não deveria ser assim já sai de casa com a roupa direita porque independente de você encontrar o pastor Roberto e a irmã Beth o Espírito Santo com certeza está constrangido dentro daquela bermuda amém irmão o Espírito porque ele está em nós ele está constrangido ele está curta está curta está curta quando ela viu a gente Jesus tem misericórdia logo hoje é isso aqui é porque não tem aquela convicção lá dentro dela ela sabia que estava curta então é isso que condena mais interessante o versículo 23 eu coloquei aqui irmãos não se trata aqui quando fala tudo que não é de fé é pecado não se trata aqui de fé para salvação ou para justificação mas está em vista a fé subjetiva para o crente individual ou seja a sua compreensão sobre a certeza da orientação do Espírito de Deus em sua conduta moral o crente não deve fazer coisa alguma sobre o que a sua consciência não esteja tranquila por isso que diz se a sua consciência não está tranquila se o seu coração te condena não faz não não faz porque isso não vai ser bom nem para você e nem para outras pessoas também vou voltar a conclusão no começo do estudo a visão de reino e o objetivo de Paulo e o nosso dever deve ser o mesmo devemos seguir as coisas que servem para paz e para edificação de uns para com os outros a unidade da igreja deve estar acima de tudo vamos ler o versículo 17 18 e 19 novamente e vamos terminar essa parte do capítulo 14 vamos ler de novo irmãos para gravar olha o objetivo desse capítulo vamos lá porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens sigamos pois as coisas que servem para paz e para edificação de uns para com os outros amém Deus abençoe os irmãos vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor a nossa oração essa noite irmãos vai ser sobre essa essa nossa comunhão essa nossa unidade nas nossas diferenças que o Senhor nos dê irmãos respeito uns pelos outros você encontrar alguém mais fraco ou se o fraco encontrar alguém mais forte vamos nos respeitar em Cristo Jesus porque se acontecer isso o Espírito Santo vai fazer com que nós todos sejamos um irmãos nós todos sejamos um o que é fraco vai se fortalecer o que é fraco vai se juntar ao seu irmão e nós seremos uma igreja unida para a glória de Deus amém irmãos não somos perfeitos nenhum de nós somos diferentes vamos continuar diferentes mas precisamos nos entender precisamos nos amar porque o amor ele está acima de qualquer coisa a Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte e a Bíblia diz também que não tem inimigo mais forte do que a morte mas o amor supera amém queridos